O mundo mudou e é hora de aprender diferente. Ensinar a pensar, descobrir e aprender através da experimentação. Fortalecer as emoções, mostrar valores, trabalhar a espiritualidade. Estimular a autonomia, a empatia, a criatividade e o potencial inventivo. Hashtag Somos Mais Imaculada é a educação ilumadora que transforma e conecta o mundo. Preparando para os desafios do presente e do futuro. Matrículas abertas.